Vem Ela com a boca no babaloo Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu piro 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 Ela com a boca no meu pisugar E ela puxar A bebida grã ajuda essa mina absurda Ela rebola essa linguagem no meu chiclete Imagina essa filha da puta que tá Ela com a boca no meu pisugar E ela puxar Abriu o lárculos, essa mina é angiçuda Cala, rebola, sai ama wrestler Imagina essa filha da puta que tá Débola, assurado, reacujado Abriu o lárundos, essa mina é angiçuda pera, deixa o Bale e rola Só fonte brabo no binário, assim Imagina essa filha da puta que tá Tem coreão de inocente, mas não é Faz um tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu match Ela jogou pro Kevin Doida, quer se envolver Ela falou que tá mal Que me pediu um chiclete Eu pensando em fuder Ela com a boca no babalu Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu vírus 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 Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu vírus E ela foi chata A habilidade dessa mina é absurda Ela repola essa rigua no meu chiclete Imagina essa filha da púlula ок! Bééééééééééééééé öylezzura É alpha wazjiad Cabeihat growns que essa mina é angiçuda Ela rebola, cair Valor no meu chiclete Imagina essa filha da púlula Béééééééééééééééééééééééehééééééééééééééb itís sounds Se inscreva no canal e ative as notificações.